Música Num exclusivo, a Camões TV falou com aquele que é um dos melhores arquitetos portugueses. Então, muito bom dia. Bom dia, arquiteto e professor Tomás Tavara. Obrigado por nos receber. Muito bom dia, por a vossa simpatia e por a oportunidade que eu tenho de comunicar eventualmente com alguns portugueses que estão lá. Muitos, são muitos. Como falávamos aqui em off, já há mais de bem-milhão. Bem-milhão, bem-milhão. Uma comunidade imensa, sim. Alguns arquitetos em que estão também lá já se destacam, sim. O meu marido, por exemplo, é arquiteto. Ah, sim, arquiteto português, não é? Sim, sim. Formou-se em arquitetura. Não exerce através da firma dele. Pronto, tem quem faça. Não assina os projetos, mas pronto, é formado e percebe bastante disto. Nunca teve assim projetos tão bonitos, nem nunca foi tão além. Mas ainda tem tempo. Mas ainda tem tempo, ideia. É, se Deus quiser ainda consegue. Mas pronto, esta entrevista para nós é extremamente importante. Como nós falávamos há pouco, como eu lhe expliquei ao apresentar-me, muito importante saber o que se passa cá deste lado. Porque os portugueses só atravessam o oceano e, como eu, não deixam de ter as raízes bem singradas aqui no nosso país. Lisboa é uma cidade tão multifacetada em termos de edifícios. Eu, cada vez que entro em Lisboa, cada esquina me surpreende. As janelas, os azulejos. Eu sou apaixonada por essas coisas. E há certos edifícios, certas obras em Lisboa, que marcaram uma era. E têm a sua assinatura. Têm o seu input, o seu DNA. E nós queríamos perceber, eu mais concretamente, sempre tive curiosidade, porque sempre admirei e sabia de onde provinham, sem conhecer as pessoas por detrás. Gostava de saber de onde vem a sua inspiração. Fale-nos do seu mestre um bocadinho, desde pequenino. Gostou-se sempre da arquitetura. Eu explico de uma maneira muito simples. Diga. Eu, desde miúdo, que tive sempre companhia de pessoas muito ligadas à arte. Havia um vizinho meu, que morava num número 4, ele morava num número 2, que era o Joaquim Pereira. Era o amigo que fazia os cenários aqui para o Teatro Monumental. Um indivíduo absolutamente excepcional. E o Joaquim Pereira gostava muito de mim. Era o miúdo e tal, traquinas e tal. E nas férias eu estava sempre em casa do Joaquim Pereira, a vê-lo pintar, e eu ia desenhando e tal. O Joaquim Pereira tinha uma namorada, muito linda, chamada El Galiné. Uma atriz. Não, se esqueceu do nome. É uma atriz, está nos filmes clássicos portugueses. Famosa, famosa. Como é que se chamava? El Galiné. Depois, a pesquisar... Tem que procurar por isso. E a El Galiné um dia disse, ó Tomás, o que é que tu queres ser? Eu disse, é muito simples. Eu quero ser marinheiro. Marinheiro. É. Eu quero ser marinheiro. Porquê é que eu queria ser marinheiro? Porque no meio pobre, onde eu vivia, a saída possível para nós era tirar um curso industrial. Ninguém tinha capacidade para chegar ao liceu, tirava o curso industrial e a maneira de continuar uma vida profissional com o mínimo de suporte, com o mínimo de capacidade, era ir para a marinha mercante, não era para a marinha de guerra. Naquele tempo. Naquele tempo, para a marinha mercante. E o Joaquim Pereira estava a pintar, disse assim, não, não, pá, tu não vais nada para a marinha, tu vais é para arquiteto. Era arquiteto, não sabia o que era. Claro. Nunca tinha ouvido tal palavra na vida, não é assim? Vais para arquiteto. Aí começa uma aventura. A pouco e pouco, eu acabei o curso industrial, fui trabalhar como operário para a companhia em Carris, para Santa Mar e depois em Santa Mar, a minha vida foi sempre uma vida de acaso. Havia uma política para os aprendizes, é que tinham que estar, estagiário, em cada uma das diferentes secções que a companhia tinha, na parte das oficinas. Uma das secções era a sala de desenho. Eu fui para a sala de desenho, três meses, e ao fim dos três meses, aquela gente disse, é pá, tu desenhas melhor que nós, tu não podes estar aqui, a gente vai te arranjar, é um emprego lá fora. Um emprego lá fora. Fui para moço de recados. Pois. Moço de recados. Imagino, passou por tudo. De dois arquitetos muito famosos, era o Maurício Vasconcelos e o Formosinho de Sanches, e aí começa uma ligação, digamos assim, mais forte, digamos que, não só à arquitetura, como ao mundo da arte e à intelectualidade. Eu tinha muitos amigos no Grupo Surrealista, o Antônio Maria Lisboa, o Mário Sazerim de Vasconcelos, onde fui introduzido por um grande amigo meu, que era o Carlos Liot, faleceu em Moçambique. Não faleceu concretamente na guerra, mas virou-se um jeep onde ele ia e ele ficou lá de baixo e faleceu em Carlos Liot, que era um indivíduo que eu adorava e que me adorava, era uma espécie de filho dele, era muito mais velho que eu. Então, no meio destas vicissitudes todas, entro na Escola de Belas Artes e, de repente, problemas políticos, etc, fui apanhado, mas como eu era pobre, não merecia a pena a PIDE, o Salazar, se sentiasse muito comigo. Então, não, espera aí, a gente mata já isto, vais para a tropa. Eu era o melhor aluno da escola e obrigaram-me a ir para a tropa no fim do primeiro ano. Uau. Para me cortar as pernas. Foi mesmo para aniquilar, foi mesmo. Completamente. Na tropa, fiz a tropa em Santarém e encontrei um dos maiores intelectuais desta terra, que era o Herberto Helder, o poeta. O poeta andava com uma biblioteca itinerante da Gulbenkia, veja bem o tempo, hoje temos bibliotecas por mundo inteiro, ou por Portugal inteiro, entre aspas, e ninguém lá entra. Ninguém lá entra. O Herberto andava com uma biblioteca itinerante da Gulbenkia e, juntamente comigo, a fazer a recruta, estava um indivíduo muito importante de Coimbra, da nossa idade, mas era um indivíduo, digamos, muito bem colocado na sociedade e na intelectualidade da Coimbra, que era o Francisco Pacheco, com o Francisco Pacheco, fizemos uma, como é que é dizer, uma espécie de partenariado. Tu emprestas-me livros, não tinha dinheiro para comprar livros, ele tinha uma biblioteca quilométrica, que era do pai, e eu faço-te os pontos aqui da tropa. Já viu. Uma permuta, entre aspas. Mas nunca leu um papel da tropa, zero. E ele conheceu o Herberto Helder, e então nós, ao fim da tarde, quando saímos, cinco horas, seis horas, lá no quartel, juntávamos-nos num café, café, eu acho que aquilo, eu já não me lembro bem, mas acho que eu também tinha uma parte de restaurante, que era à vidas, ainda existe. Ainda existe. O Herberto Helder teve, para mim, uma importância fundamental. Um dia, não me lembro em circunstâncias, ele disse assim, olha, estás da arquitetura, vou dizer uma coisa. Arquitetura é uma arte. É uma arte que não sai do desenho. É uma arte que sai da cultura, sai do pensamento, sai da imaginação. Não penses nunca que a arquitetura sai do desenho. O desenho será, eventualmente, uma expressão daquilo que tu conseguires imaginar, daquilo que tu conseguires construir no teu espírito. E mais, não te esqueças que a cultura tem raízes, tu não podes nunca desligar-te da história e do espírito do lugar. Isto era uma situação... Uma lição de vida aí, logo. Aquilo entrou... Ficou. Para a eternidade. Exatamente. Quer dizer assim. Naturalmente que, isso teve aspectos muito positivos, eventualmente alguns negativos. E o aspecto positivo, fundamental, foi que eu nunca me revi na arquitetura que acontecia aqui à volta. Claro. Imaginava e procurava transmitir aquilo que eu tinha, digamos assim, no meu espírito, na minha cultura, etc.